Salve galera que está acessando o meu Youtube, tudo bem? Vocês queriam mais vídeo né? Tá aí, bora com mais vídeo Dessa vez você vai acompanhar um vlog muito bacana Da nossa ida até o Rio de Janeiro Todo mundo sabe que além do Falotoma Dos programas que eu faço aqui no Youtube Também sou produtor da galera do Polegar Tributo Então você vai poder acompanhar essa viagem agora, nesse vídeo Ah, não se esquece de se inscrever no canal Curtir, comentar Bora, bora pegar o busão e ir para o Rio de Janeiro Viaja com a gente, vem! É, já estamos aqui no Rio de Janeiro Galera Estou eu e meu brother, Alex Gil Olha o camarada aí, olha o camarada aí Só ajeitando a mala aqui Só ajeitando a mala, estamos aqui bem confortados no praia de Botafogo Aí vocês perguntam, cadê o Rafael? Rafael tem família aqui no Rio e foi para a casa da família A gente vai se encontrar agora no Circo Voador Onde vai ser a passagem de som que vocês vão ver aí na sequência Fala galera, tudo pronto? Agora nós vamos fazer a nossa passagem de som Nosso grande show na festa POC 15 anos, Circo Voador É isso aí Hoje, dia 12, né? É isso, 12 Dia 12 de julho Até meia-noite, tá? Depois é 13 É isso aí Bora! Pense-se Black Pense-se Make over Make a offer Take off Take off Já sei que vai fazer o baixo Porra, vamos fazer o baixo Gonna do destinations Legal Hoje vai realizar seu sonho A gente vai realizar seu sonho A gente vai considerar o psíquico Kau, não sei É, uma coisa Eu quero que eu te abra com você, sim. Legal, legal. Show, meu, meu. Show, meu, meu. Show, meu, meu. Show, meu, meu. Show, rir lá fora e aqui, passando frio. Me dá vontade de saber. Show, meu, meu. Onde está você, no telefone? Show, meu. Como sou? Aonde vou? Eu acho a minha saída Sou, como sou? Me seguiré aqui na casa de mim Sou, 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 sou Eu sou, 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 sou Eu sou um cigarro, ela não fumaça Eu sou um cigarro, ela não fumaça Eu tô na bela, ela tá nua Eu vou de noite, ela de dia Eu vi no rádio, ela tô linda Eu peço um gesto, ela tá escrita Toco guitarra e bateria E ela só ouviu Ela não liga se eu estou apaixonado E se toca com a minha bunda esguida Os erros acontecem quando eu tenho que estudar Toco guitarra e bateria E ela não liga se eu estou apaixonado Mas não acontecem quando eu tenho que estudar Toco guitarra e bateria Eu sou minha de dia, ela tá me preocupado Ela não liga, ela não liga 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 Ela não liga que eu tenho queanal Ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga Seu amor, dá pra mim Um beijo, um beijo, um choro, um beijo, um sonho, amor tá pra mim, amor tá pra mim Um beijo, um beijo